A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 5 que diz assim A fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida Estando eles ali, aconteceu contemplar-se-lhes os dias E ela deu a luz ao seu filho primogênito Enfaixou e o deitou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Deus me trouxe aqui para te dizer que está chegando o dia Está chegando o tempo dele contemplar você Rabadacantarabaya Eu não sei qual milagre que você está esperando Eu não sei o que você está esperando nascer Amandarabacanta Porque como Maria e José estavam esperando Aleluia, o primogênito, o filho que Deus tinha prometido O filho da promessa nascer Você também está esperando algo da parte dos céus Você também... Aramandarabacantarabaya Você também está esperando algo da parte de Deus E Deus me trouxe aqui para te dizer que está chegando Está chegando aquilo que Ele te prometeu Está chegando aquilo que Ele te disse Está chegando o dia que Deus vai contemplar Você não está entendendo ainda Está chegando o dia de Deus te contemplar Com este milagre que você tanto espera Com este milagre que você tanto precisa E quando eles menos esperaram Chegou o tempo e Deus está dizendo para alguém Está doendo Amandarabacantarabaya Está apertando, né? Aleluia, porque você está sentindo as contrações Você já está começando a seu corpo Já está começando a se preparar A tua alma, a tua mente prevê um grande milagre É assim mesmo Antes de um grande milagre vem dores Vem... Amandarabai De rebekanta Amandai Antes de um nascimento A mulher sente dores A Bíblia mesmo fala E quem teve filho sabe Aleluia Mas depois Ela sente alegria por segurar um bebê nos braços E Deus está dizendo Está sentindo dor agora Está doendo Está machucando Está apertando o calo Aleluia O sapato está doendo Não é verdade? Você está com vontade de tirar esse sapato E lançar longe Não é assim? Porque quando começa a apertar o nosso calo Quando começa a apertar naquilo que nos dói Que nos incomoda A gente tem vontade de lançar longe Deus está dizendo para alguém Não lança longe aquilo que eu coloquei na tua vida Não lança longe aquilo que eu coloquei na tua história Porque está chegando perto De eu contemplar Aleluia A tua vida com um grande milagre Porque tem uma grande vitória na parte dos céus chegando Aleluia E a vitória que vai chegar O milagre que vai chegar Não é de homens Não é de Deus Deus está dizendo Como Maria e José foram contemplados Como Maria e José estavam ali E foram abençoados Deus está dizendo Para alguém aqui Você vai ser abençoado Você vai ser abençoada Te prepara Te prepara Para viver um grande milagre na parte dos céus Te prepara Porque o Senhor vai te contemplar Te prepara Porque Deus vai mandar te chamar Te prepara Para o teu milagre segurar E Deus manda eu te dizer Amandaraba Canta Que não tardar Não vai tardar Para segurar nos braços Esses são as últimas contrações que tu está sentindo São as últimas Estou abençoadas Amandar Deus manda eu te dizer Deus está abençoado Deus está dizendo Pode ser uma benção Que Deus te prometeu Eu não sei Pode ser um filho Pode ser aleluia Um casamento Eu não sei Um noivado Mas Deus está dizendo Vai segurar nas suas mãos Porque você vai concretizar Esta vitória Esta vitória vai ser concretizada É por isso que você está sentindo dores agora É por isso Que as coisas estão tão estreitas É porque está pertinho Aleluia De você segurar o teu milagre Nos teus braços Receba esta palavra Em nome de Jesus Vamos orar Maravilhoso Deus Soberno Eterno Pai Aqui estamos Pai amado Pai santo E Pai querido Para te agradecer Pai Obrigada Senhor Obrigada Deus Porque pessoas aqui vão segurar Amandarabacanta Vão segurar o grande milagre Não é de homens não Pai Ribicantalai Indalabasto Vão segurar Vão segurar Vão segurar Indalabacanta Eu sei meu Pai amado Que a tua hora está chegando Na vida de alguém Indalabasto Ribicantalai Indalabasto Está chegando a tua hora Papai Alguém vai segurar Uma vitória tão grande Rabadacanta Eu sinto a tua presença aqui Jesus Arabacanta Arabay Inderebekanta Alguém vai segurar Uma vitória tão grande Que não vai ter palavras Para agradecer Porque Deus está falando Que está chegando o dia Rabadacanta De você ser contemplado Ou contemplada Com este milagre Vai chegar Vai chegar Nas tuas mãos Como Maria e José Foram contemplados Ali naquele lugar Quando eles menos esperaram Você também será contemplado Contemplada Quando você menos esperava Chegar na noite Tem notícia boa Arabacanta Arabaya Tem coisa boa Chegando do céu O céu está em movimento Agora Arabacanta O céu está em movimento Para derrubar Para derramar Tua vitória Para trazer Tua vitória Sobre a terra Para derramar Tua vitória Sobre a tua vida Para você Arabacanta Rabaday Para você vir receber O Senhor está dizendo Eu derrubo muralhas Eu derrubo muralhas Que se levantaram Não importa qual foi a muralha Mas a partir de hoje Cai por terra Deus está derrubando Muralha Para te dar vitória Deus obrigada Senhor Obrigada Porque são as últimas Contrações de alguém Alguém vai se alegrar Tanto Que não vai lembrar Arabacanta Labaya Que não vai lembrar Da dor Senhor Que passou Porque o céu está dizendo Grandioso é o milagre Que eu estou preparando Para a tua vida Grandioso é o que eu estou preparando Para derramar Na palma das tuas mãos Para te entregar Receba hoje Uma resposta Receba hoje Um milagre Receba hoje Um arabacanta Um movimentar Dos céus Na tua vida Deus obrigada Por esta palavra Eu te peço Cobre o teu povo Com o teu sangue Guarda Cura Livre Liberta Resta Abre porta de emprego Pai Fecha a sepultura A boca do leão A boca da serpente Contra a vida Dessa pessoa Pai, abençoa o teu povo Eu te peço E te agradeço Obrigada Jesus Por esta palavra Em nome de Jesus Amém Está chegando o dia De você ser contemplado Pelos céus E o teu milagre Está às portas de chegar Não desiste agora Porque essas dores aí É anúncio De que está chegando Um grande milagre Que Deus te abençoe